Mais ágil, mais prático e mais seguro que o papel. Esse é o aplicativo da campanha de imunização contra a Covid-19 do município de Belém. Criado pela Solvd, a pedido do Departamento de Vigilância à Saúde, o DEVS, da Secretaria Municipal de Saúde, SESMA, o aplicativo apelidado de Belém Vacinada automatiza o cadastramento do cidadão, eliminando a necessidade de registro em papel. O aplicativo é super simples e funciona como um cadastro automatizado. Na tela principal, o agente de saúde seleciona a unidade polo da vacinação e verifica a data da aplicação. Em seguida, faz uma consulta pelo CPF do vacinado. Pronto! Todos os dados pessoais são automaticamente preenchidos de maneira rápida, fácil e segura. E o mais importante de tudo, sem erros de digitação. Assim, são preenchidos o nome completo, o nome da mãe, o gênero, a data de nascimento e o cartão SUS do vacinado. Resta apenas as informações da vacina. O agente de saúde seleciona então a categoria e o grupo ao qual pertence o vacinado. Informa o nome do vacinador, o tipo e o lote da vacina. E informa a dose, se primeira ou segunda. Pronto! Está finalizada a vacinação. Tudo muito simples, muito mais rápido e muito mais eficiente que o cadastramento em papel. Por fim, o aplicativo funciona com ou sem internet. Sincroniza os dados automaticamente com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, o SIPNI. Permite que o agente de saúde exporte um relatório com todos os dados cadastrados durante a campanha de vacinação do município. A plataforma ainda conta com um painel de controle que atualiza em tempo real as estatísticas da campanha de vacinação, permitindo verificar o total de imunizados, as doses aplicadas e os dados já sincronizados. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti